Fala nação Tricolor, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo para o meu, Leão do Pici. Movimentações de mercado do Fortaleza, vamos estar falando aí da contratação do Tobias, vamos estar falando do interesse do Fortaleza em jogador argentino, um novo ponto aí pode estar surgindo no Fortaleza e a empresa argentina já começa a repercutir isso e vamos estar falando também de Gonzalo Escobar rapidamente, tá bom? Mas antes deixa o seu like para fortalecer o canal, nos ajude, nos apoie, meuleão do Pici, arroba gmail.com, é o nosso país, tá bom? Mas vamos aqui ao que interessa, galera, as informações do nosso Leão, o Fortaleza apresentou hoje o zagueiro português Tobias Figueiredo, isso mesmo, o Fortaleza comunica um acordo de contratação pelo zagueiro português Tobias Figueiredo, um defensor que atuava no Hull City da Inglaterra e assina até o fim de 2026, o Tricolor adquiriu 70% dos direitos, Tobias foi revelado pelo Sporting de Portugal e no Fortaleza a sua primeira experiência fora da Europa por clubes, após sair de Portugal, foi para a Inglaterra, onde jogou no Northam Forest e depois no Hull City pelo Northam, conquistou o acesso da equipe para a disputa da Premier League da última temporada, o vice-presidente, segundo vice-presidente Alex Santiago, é um atleta que vem de ligas de alto nível da Europa, com um número de jogos muito bom e chega no Fortaleza para poder contribuir com o nosso elenco para aumentar o nível e eu tenho certeza que será uma experiência bastante marcante para ele também jogar agora pela Liga Brasileira. Foi isso que falou o segundo vice-presidente do Fortaleza, Alex Santiago. O Fortaleza estava precisando de um zagueiro, a gente já sabia, estava na iminência do Fortaleza trazer esse zagueiro porque o Fortaleza negociou o Sebadios com o Júnior Barranquilla e negociou, além de ter perdido o Sebadios ali na zaga, o Fortaleza também emprestou o Alex, o Atlético Goianiense. Com apenas dois zagueiros, o Fortaleza precisava de uma peça de reposição, já que tinha só o Benevenuto, o Briggs e o Tite e o Chapo. E agora chega o quinto zagueiro, que vai ser o português Tobias Figueiredo, um jogador que pode surpreender ali na zaga do Fortaleza, vem para somar ao elenco. O Fortaleza que tem sido diferenciado do mercado, a gente tira por baixo no ano passado, quando ele trouxe o Lucas Sacha, um jogador que não era conhecido. E o Lucas Sacha fez diferença, sim, no elenco do Fortaleza. Trouxe o Caio Alexandre, também que estava lá no Canadá. Então o Fortaleza sempre tem buscado alternativas dentro do mercado de peças boas e que caibam dentro do orçamento do clube. E eu espero muito que o Tobias possa ser um zagueiro que venha acrescentar bastante à equipe do Fortaleza. Gente, isso mostra a evolução do Fortaleza, trazer jogadores como trouxe também o Gonzalo para a segunda divisão espanhola, para trazer o Tobias ali da segunda divisão do campeonato inglês, o City. E é importante essas movimentações de mercado, né? Porque o Fortaleza tem cada vez mais tido diferença com esses atletas que podem render futuramente, tecnicamente, que podem render também, quem sabe, financeiramente, para o Fortaleza, se fizerem boas temporadas. Até 2026 é o contrato com o Tobias Figueiredo. Deixa eu tirar da tela essa informação. E falando de Gonzalo Escobar, que eu citei da contratação do Gonzalo, Gonzalo Escobar já está no bid, já está legal. O Gonzalo já pode fazer a sua estreia pelo Fortaleza se o técnico Juan Pablo Goevoda precisar contar com ele. Acredito que não vai ser agora, já que o Bruno Pacheco tem jogado bastante, tem tido tempo para descansar, já que nesse mês de julho está jogando apenas aos finais de semana. Então o Gonzalo fica ali como uma possível peça na ausência do Bruno Pacheco, que tem feito ótimas partidas pelo Leão Piscina. E agora vamos trazer informação direto da Argentina. Isso mesmo, deixa eu trazer para vocês a informação que saiu agora à tarde do jornal Uno Santa Fé. Unión, Unión, Fortaleza, Tendria, Emamira, Aymanol Machuca. Não sei se a pronúncia é essa, meu espanhol não é bom, não sei falar espanhol, mas é um atleta do União Santa Fé da Argentina. É o elenco brasileiro, deixa eu até traduzir aqui para facilitar. Pronto, o elenco brasileiro estaria em busca de um ponta, estaria de olho em Imanol Machuca, figura do Unión nesta liga profissional. O Unión sabe que será fundamental fazer um bom mercado de transferências, onde tudo estará definido, dentre isso a permanência onde atualmente luta. Mas é claro que as deficiências econômicas complicam e tudo mais, além de aguçar o engenho, será fundamental vender. Então, a direção já sente que as peças-chave também não podem ser destacadas, porque também é preciso apostar no esporte. Mas, quando há dólares envolvidos, tudo é analisado. Sendo assim, não é de estranhar que existam sondagens por Imanol Machuca, o jogador mais decisivo da equipe, que tem alternado boas atuações e por isso está inevitavelmente na janela. Só nas últimas horas veio a tona que ele estaria na mira do Fortaleza do Brasil, que tem conhecido o Rogi Blanco em suas fileiras Emanuel Brits. Pois é, então é um atacante, um ponta, o jogador Imanol Machuca. Então, a imprensa argentina, essa informação é da imprensa argentina, eu não estou criando isso, é uma informação da imprensa argentina. Esse destaque do União Santa Fé é uma opção para o ataque do Leão. Um atacante, um ponta, pode fazer a diferença aí, o Imanol Machuca. Segundo a imprensa argentina, o Fortaleza fez uma sondagem, gente, sondou como é que está a situação do ataque. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para saber se Imanol Machuca pode estar pintando no PC ou não. Bom, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e tudo de bom.